Boa tarde, o meu nome é Regina Maria de Aquino Xavier, eu vou compartilhar agora aqui a minha apresentação, eu sou aluna do curso de pós-graduação em plantas medicinais e fitoterapia, minha orientadora é Maria Angélica Fiute e o título do meu trabalho é tratamento fitoterápico da doença do refluxo gastroesofágico. Inicialmente, eu vou falar da doença, a doença do refluxo gastroesofágico, ela acontece quando há um descontrole da barreira que impede o retorno do conteúdo gastro para o esôfago e essa barreira ela é constituída internamente pelo esfíncter esofágico inferior e externamente pelo diafragma plural. Ambos relaxam brevemente quando nós nos alimentamos para a passagem do bolo alimentar para o estômago. Há também um relaxamento transitório, normalmente permitindo a liberação de gás do estômago para o esôfago para o esôfago. No entanto, nas pessoas acometidas por essa doença, esse relaxamento transitório ele acontece em um número maior de vezes e também permite, além da passagem de gás, de conteúdo líquido do estômago para o esôfago, conteúdo ácido. Esse relaxamento transitório, ele responde por até 90% dos episódios de refluxo ácido na doença. E essa doença é relevante? É. No Ocidente, ela acomete cerca de 10 a 20% da população. Na Ásia, já um percentual menor, menos de 5%, mas no entanto, há uma tendência de aumento desse percentual da população. No Brasil, cerca de 12% da população já é acometida por essa doença. E qual é o tratamento alopático da doença do refluxo gastroesofágico? São os medicamentos de primeira linha, são os inibidores de bomba de prótons. No entanto, a longo prazo, ele pode desencadear vários efeitos adversos. Além disso, cerca de 40% dos pacientes são resistentes a esse tratamento. E é aí que nós não lembramos da fitoterapia. Por quê? Porque vários trabalhos têm mostrado resultados efetivos e com segurança e com esses tratamentos fitoterápicos. Além disso, o homem tem uma história de longa data com o tratamento com plantas medicinais. Uma provável evidência disso é que encontraram dentes fossilizados com inclusão de plantas, especialmente a camomila, datados de 49 mil anos atrás. Imagine isso. Botissaris diz que a longa convivência entre o homem e plantas faz com que nosso corpo esteja mais preparado para essa interação. Bom, então, o nosso trabalho tem como objetivo geral identificar plantas que possam substituir ou complementar o tratamento alopático da doença do refluxo gastroesofágico. Como objetivos específicos, realizar buscas em base de dados sobre a fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico, realizar buscas em base de dados de estudos sobre plantas relacionadas ao tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, selecionar os estudos considerados relevantes para a identificação de plantas relacionadas ao tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Para isso, nós utilizamos como metodologia a revisão da literatura em base de dados, priorizando o período de cinco anos, 2017 a 2021. Utilizamos as bases de dados escopos e PubMed. E também o indexador Google Escola. Inicialmente, selecionamos os artigos por título, depois o resumo e, a partir de então, chegamos aos artigos completos. E qual foi o resultado? Nós encontramos vários trabalhos que nos permitiram construir a introdução justificativa e, para a discussão, nós selecionamos 11 artigos sobre Monteverde e elicifolia. Foram cinco estudos pré-clínicos com modelos animais, um ensaio in vitro, dois artigos de revisão narrativa, dois artigos de revisão sistemática e um relatório da Anvisa. E aí nós começamos a nossa discussão dizendo que o grau de lesão esofágica, a doença do refluxo gastroesofágico, é proporcional ao tempo de exposição a pepsina e meio ácido com pH inferior a 4, porque é a partir daí que ela é ativada. Então, a supressão ácida do estômago é o tratamento, a primeira escolha dos pacientes acometidos por essa doença. E é exatamente isso que a Monteverde e elicifolia fazem. Além de outras ações, ela aumenta o pH do conteúdo gastro. E vários trabalhos têm mostrado sua ação gastroprotetora, além de tentar identificar os metabólicos responsáveis por essa ação. Os flavonoides tri-tetragliposídeos parecem ser os principais constituintes fenólicos responsáveis pelo efeito gastroprotetor das folhas de Monteverde e elicifolia. A ação gastroprotetora dos flavonoides parece se dar a partir de uma importante redução da secreção ácida no estômago e da liberação de óxido nítrico. Isso também foi observado na fração rica em flavonoides, de maitenos e elicifolia, que protegeram potentemente animais de lesões gástricas através da inibição da secreção de ácido gástrico. A fração rica em flavonoides mostrou uma composição química com predominância de galactitol, epicatequina e catequina, nos percentuais de 25%, 3,1% e 2% respectivamente. Alguns polissacarídeos das folhas de Monteverde e elicifolia também são gastroprotetores. E Cipriani identificou o arabino galactano tipo 2 em 2006, o heteroxilano ácido em 2008 e o ácido poligalacturônico em 2009. Oliveira e colaboradores estudaram o efeito antiocerogênico em dois tipos de maitenos, elicifolia e aquifolia em animais de laboratório. O produto liofilizado resultante da infusão das folhas das duas maitenos, utilizando como controles positivos a ranitidina e a simetidina, mostrou resultados similares das folhas dessa infusão, desse produto da maitenos, com os medicamentos de controle, no que se refere a aumento do pH e na quantidade de suco gastro. Jorge e colaboradores, por outro lado, em estudos de comparação da simetidina com o extrato de Monteverde e elicifolia, detectaram a presença de triperpenos no extrato hexânico, compostos polifenólicos, como taninos condensados e flavonoides no extrato de acetato de etila, e esses extratos apresentaram importantes efeitos antiinflamatórios, analgésicos, além de reduzir a gravidade das lesões gástricas induzidas nos experimentos em ratos. E aí, esses autores observaram que não houve diferença significativa no efeito cicatrizante entre o hexano, que apresentou redução das lesões de 67,62%, do acetato de etila, que apresentou 58,17% de redução das lesões, e a simetidina, que apresentou uma redução de 77,34% de redução. E aí chegamos à conclusão que algumas plantas podem substituir ou complementar o tratamento alofático da doença do refluxo gastroesofágico, e no caso nós destacamos a Monteverde e elicifolia viral, popularmente conhecida como espinheira santa. Essa planta faz parte da farmacomia brasileira, e vários trabalhos têm sido publicados com resultados clínicos satisfatórios sobre sua ação gastroprotetora. Além disso, não identificamos, na revisão de literatura, relatos de efeitos adversos, apesar do seu longo tempo de uso pela população. Muito obrigada. O З1, o Z1 e o Z1, o Z1, o Z1, o Z1 e o Z1. E aí